Para meu sonho se tornar realidade, eu tive que me desfazer de algo, algo de valor, algo que me levava sempre para o meu trabalho. E então, decidi vender meu carro, mas graças a ele, vejo todo dia cada tijolo ser levantado, cada cimento sendo usado e aquele sonho começa a sair da minha imaginação, para uma vida real. Eu dou valor em cada coisa conquistada. Por que eu faço isso? A resposta é fácil. Gamer. Sou gamer. E sempre serei gamer. A lã, ela une os jogadores, ela cria amigos, ela traz a força dos competidores para mostrar o que ele tem de melhor. Por isso, elas não podem acabar, e sim continuar e ajudar a você se tornar um gamer. Fala rapaziada, beleza? Tudo bom? Aqui ó, lan house aí já, logo, logo tá prontinho aí, moçada. Beleza? Vai ficar bacana aqui o lugar, tá? Vai ter um bom estacionamento aqui. E ali tudo, ali onde vocês estão vendo ali a parte de trás, vai ser tudo estacionamento. Queria mostrar aqui minha fiscal de obras aqui, o Cedu aí, a gente sempre acompanha o canal dele aí, vou deixar na descrição, hein? Ele sempre mostra a fiscal de live dele, né? Então eu vou mostrar aqui minha fiscal de obras. Vem, Nina. Nina, vem. Nininha, vai aqui. Dá uma olhada aí. Nina, aqui ó. É, essa aqui é a minha cadela, ó. Minha pastora. Pequenina? Pequenina? Ei, nininha. Beleza, moçada? Fiquem todos com Deus aí, tá? E curta aí se você gostou desse vídeo. A hora que tiver a lan house pronto aí, a gente tá vindo pra cá também. Beleza? Valeu, moçada.